Bom, agora vamos falar de bola rolando. Três jogos agitaram o domingo no sul do estado. No grupo A, Piraí venceu Itatiaia em casa e ficou bem perto de uma vaga para a próxima fase. Piraí de camisa azul queria apagar a derrota sofrida no primeiro turno para Itatiaia, quando perdeu de 7 a 3. No primeiro tempo, apesar da maior posse de bola e das boas jogadas, não marcou. Mas também não deu espaço para os visitantes. Já na segunda etapa, teve pênalti para Itatiaia, bem cobrado por Zé Lucas. O gol fez Piraí acordar e aumentar a pressão sobre o goleiro adversário, até Rucinho empatar. A gente sabia que ia ser um jogo nervoso, feliz pelo gol ali que empatou o jogo. O time da casa virou com um gol contra. E ampliou com uma pintura, chapéu de Zé Reinaldo e golaço de Luan, pegando de primeira. Daí para frente, foi só administrar a vantagem. Final, Piraí 3 e Itatiaia 1. O objetivo principal nosso é classificar. Se a gente conseguir classificar, depois a gente vai buscar a escolha do lugar do grupo, que é importante também. Apesar da vitória, Piraí se mantém na segunda colocação do grupo A. Itatiaia ainda tem chances, mas se complicou na busca pela classificação. Estamos vivendo a competição. Acredito ainda. Agora é continuar o trabalho, ainda a esperança de classificação. A equipe tem que trabalhar firme durante as semanas para que no jogo contra a patinha em casa, a gente possa reverter esse resultado negativo para que a gente possa alcançar a nossa classificação.